Os dois comboios estavam a entrar na estação de Alfarelos e ambos circulavam no sentido sul-norte. Aqui o Intercidades com destino ao Porto deveria ultrapassar o regional, mas em vez disso abarrou a outra composição. O comboio regional é composto por duas automotoras. Todos os passageiros estavam, essencialmente, a automotora da frente, o que permitiu minimizar todos os efeitos. As operações de desencarceramento, ou seja, da evacuação secundária, já terminaram e disseram-me que não havia qualquer vítima na última carruagem do comboio regional, que foi a carruagem que foi alvarruada. A violência do impacto fez temer um desfecho mais trágico, mas deste acidente resultaram 21 feridos, todos ligeiros, e alguns nem sequer precisaram de receber assistência hospitalar. Ainda assim, nos minutos que se seguiram ao acidente, foram mobilizadas para o local dezenas de ambulâncias. Eu vinha na carruagem do meio, 21, mas foi um choque. Uma passageira veio para cima de mim, malas pelo ar, foi... Eu vinha meio a dormir ainda, tinha acabado de acordar, quando sinto a carruagem a vibrar, só sinto a cabeça a bater no banco da frente. Passado um bocado, o provisador disse para a gente estar calmo, estar a contar, queria ver o que estava a passar, estava também desorientado. Éramos os passageiros mais próximos da zona de embate, e foi ensurdecedor quando ouvimos o barulho, quando sentimos o impacto, a perguntamos, ele disse que sim, que era um ativista, que falou certamente com a central a dizer que não conseguia parar o comboio a uma sinalização que apareceu. Depois não sabe o que é que aconteceu, ou seja, a pessoa sentiu o impacto, infelizmente eu não sei, felizmente ele estava bem, parecia bem. Para apurar as causas do acidente, já foi ordenado um inquérito. Às operações de socorro segue-se a remoção dos destroços e a linha do norte vai continuar cortada durante boa parte do dia. A RFER disponibilizou todos os meios ao seu alcance e vai fazer todos os possíveis para tentar pôr em circulação ainda amanhã, especialmente ao fim da tarde, há muito para o fim da tarde, pelo menos uma das linhas para poder continuar toda a situação. Enquanto a unha estiver encerrada e quando houver este corte, vai haver o transbordo de passageiros entre Pombal e Coimbra. Portanto, vamos assegurar esse transbordo a todos os passageiros. Quase três horas depois do acidente, os passageiros que viajavam nos comboios puderam seguir viagem em dois autocarros que garantiram o transporte a partir da estação de Alfarelos. de passageiros que viajavam nos comboios de transporte a partir da estação de Alfarelos. A partir da estação de Alfarelos que viajavam nos comboios de transporte a partir da estação de Alfarelos. e aí